Estou aqui na Matheu Bay, altura 580, olha só, com a chuva de anteontem, olha o que aconteceu aqui, o asfalto cedeu e ali abriu um buraco, bem na linha do ônibus, olha o lado de uma boca de ovo aqui, entupida, mano, entupida, aqui, matei o Bay, buraco, na linha do ônibus, agora é com a prefeitura, pela força da fé, pela força da lei, e aqui, olha o lado de uma boca, olha o lado de uma boca, olha o lado de uma boca,